Um parque bem útil, agradável e bom. A gente tem que ter um local desse para a gente se divertir, fazer uma caminhada, fazer com o neto da gente, isso é muito bom. Um parque bem bacana, estruturado, ficou muito bom no local para o local que era antes, o prefeito fez, foi muito bacana para a comunidade. Nós estamos aqui no bairro do Tancé do Neve, na zona leste de Manaus, onde nós estamos entregando nesse momento a segunda etapa do parque Amazonino Mendes. Ficou uma beleza, confira aí nas imagens. Ficou uma beleza, confira aí nas imagens.